Porte, deixa um recado para a torcida que acompanhou hoje, que torceu por vocês hoje. Fiel, queria agradecer pela torcida. Nada como um dia após o outro, a gente hoje conseguiu fazer um bom trabalho, fizemos o nosso melhor, claro que a gente tem muito a melhorar, o próximo jogo já é uma decisão, então vamos ao jogo preso da torcida de vocês. Vai Corinthians!